Fazer é no ar colocar esgotou estoque ou sei lá, vai ter um tempo para você dar um tempo para que a gente corrija essa mensagem que está no ar. Não pode ficar mais nenhum dia, eu estava esperando hoje contando nos minutos, no gusto de ar, porque eu queria dar a oportunidade de nos conhecermos, que já tinham falado de vocês, e efetivamente ter um contato com eles para vocês entenderem que de fato do jeito que está, não está certo, é um risco altíssimo, já está correndo esse risco, independente de já terem falado, se o pessoal colecionar essas imagens hoje, daqui seis meses, usar elas, a gente vai até explicar, nós vamos gastar com o advogado, tem gente que usa isso para todos os efeitos, se você abrir a coluna de processo que tem relativo a esse tipo de entendimento,